Você sabia que para os políticos deste país, a única coisa que importa é dinheiro. Com dinheiro, você compra poder. Poder. Ok, me conta a sua história. Tô procurando uma pra carteira. Pode ser carteira aí. Cara, essa carteira é um negócio bem importante. Eu não perguntei o sinistro no patrão, meu irmão. Vamos, uma carteira. Você acha que 10 milhões cabe em uma carteira? O Santos é corrupto. E aí não vai ficar impunho para sempre. Não descobri esse código. Tem muito dinheiro aí. Aí tem que chegar antes que os policiais chegam. Então você mentiu. Porque você achou alguma coisa. Finaliza. Polícia, polícia, para aí, mulher! O barato aqui é foda. Pisa. 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 E a filha da puta não morre? Bata ele logo, cara! Pisa. 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 Obrigado.